Boa tarde pessoal, beleza? Vamos agora pessoal, sentido, né? Saindo aqui da nossa cidade Urucuia, Minas Gerais, a gente vai agora, né? No sentido aí, no sentido AMG 202, na obra de nossa pavimentação aí, né? Pra ver como é que tá os andamentos da nossa obra. Desde já, já adianto. Assim de entrada aqui, a gente vê que ainda tá ainda do mesmo jeito, mas alembra, né? Que, alembrando que uns dias atrás aí, fiz uns vídeos, começou a fazer um cascalhamento lá na frente. Até deu uma melhorada bastante, bastante mesmo, em questões da nossa, da nossa AMG 202 GT no bonito. Mas aqui, visivelmente, a gente vê que a topografia, né? Tá do mesmo jeito, que não mudou nada aqui na saída ainda. Inclusive, até eu achei que eles iam iniciar o cascalhamento aqui, da nossa saída aqui. Mas, isso não foi, né? Visto ainda. Acredito eu que logo, logo, a gente vê aí, os cascalhamentos da segmento. Pessoal, eu posso dizer pra vocês, o andamento da obra, da obra, ainda tá nesse patamar. O pessoal tá focado mais lá na frente, né? Eles não tão focado aqui na saída, porque, como lá diz aqui, é um outro cascalhamento com a outra empresa que eu tinha deixado. E aí, seguramente, o tráfego aqui de carro, aqui, vai ser uma coisa grande. Ah, tá. Olha só, o futuro que eu vejo, a gente, tem um caso de explicação, hoje, a gente vai registrar dos altos aí, hoje é 25. A gente vai registrar dos altos aí, que nós não temos ainda, vai ter asfalto ainda, assim, em questão de já feito o asfalto. Mas, a gente tudo indica que, pelo usar o Tecnes Fala, é pelo mês de setembro, que é o que eu esqueça da sua conta aqui, mas eu tenho que ver, patrindo, dando um sentimento aí, subindo, 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 subindo.